Música Canto minha vida com orgulho Na minha vida aí tudo acontece Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver mais O seu sorriso vale mais que um diamante Se você vier comigo aí nós vamos adiante Com a cabeça seguida e mantendo a fé em Deus O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto O universo é uma canção e eu vou o que vou História, nossas histórias Dias de luta Dias de glória História, nossas histórias Dias de luta Dias de glória História, nossas histórias Dias de luta Dias de glória Dias de glória Hoje estou feliz, acordei com o pé direito Vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia Comunicação pelo Cortex Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL